Você precisa entender que, para você dançar, o que a gente faz é transformar o ritmo que já existe naturalmente no nosso corpo em movimento de dança. O movimento que já existe no nosso corpo, ele é natural dele. As questões de rotação, de torção, de formação do movimento, tudo já existe no seu corpo. O que a gente faz com o aprendizado do samba é transformar esse ritmo, esse movimento em dança. E isso você aprende. Você aprende dentro com alguém, com alguma professora que saiba te ensinar isso. Às vezes, quando já começou o aprendizado, você não consegue fazer logo de cara na música e tudo mais, fala assim, ah, não tenho ritmo. Não, calma, você tem ritmo. O que você precisa entender é coordenar esse movimento do seu corpo com quem? Com as batidas da música, porque no caso, a dança envolve a música, a música do samba. Então, a professora vai te ensinar a trabalhar com isso, ela vai te ensinar a ouvir a música, ela vai te ensinar a entender a música, ela vai te ensinar a colocar o ritmo do seu corpo dentro daquela música.